Música Boas pessoal tudo bem? Aqui com vocês é Mário Santos e hoje estamos aqui para um vídeo Um vídeo um pouco diferente do que tem vindo a ser habitual no canal Desta vez quero vos apresentar aqui a primeira parceria do canal A primeira parceria do canal que se chama Combras É um site que vocês já devem ter visto circular na internet Porque é um site já muito conhecido O site chama-se Compras com Q de Qua Qua Como as pessoas dizem e não com C de Cal É Compras e é a nossa primeira parceria do canal Vou vos mostrar aqui neste episódio Ou neste vídeo como quiserem chamar Vou vos mostrar aqui em que vai consistir a parceria Os benefícios que pode nos trazer E o que é que a partir de agora vai mudar no canal em relação a esta parceria Vamos começar aqui por vos mostrar Vou vos mostrando a página enquanto falo Tentar não me perder muito Porque aqui tem produtos realmente de chamar muita atenção e eu posso me enganar Como eu gostava de dizer Aqui esta parceria Compras vende um pouco de tudo Como vocês podem ver aqui no menu Tem aqui jogos digitais Tem jogos para a Playstation 3 Tem jogos para a Playstation 4 Para o PC e para a Xbox 360 Este site de compras Também vende smartphones e capas para smartphones Mas já vamos lá Vamos fazer assim primeiro um aspecto geral E depois vamos a cada partícula do site Também tem um espaço dedicado para os amantes de LOL Pós amantes de League of Legends E também vende t-shirts Como vocês podem ver existe uma enorme variedade E não é a questão de ser uma enorme variedade Também é Mas é uma questão de ser uma grande variedade de produtos A preços muito muito baixos Vocês podem ver aqui que tem preços realmente muito baixos Chaves muito baixos muito baratos os preços O site é completamente de confiança De outra forma se não fosse de confiança Eu não estabeleceria esta parceria Por isso vamos então por exemplo já aqui Vamos por exemplo ver aqui uns jogos digitais para a Playstation 3 Por exemplo Eu quero só pedir assim de vez em quando um bocadinho de desculpa Mas isto são mesmo problemas de internet Não é nada do site O site está a funcionar como vocês podem ver na perfeição Às vezes pode demorar de página Mas a minha internet sim Vocês sabem como é que é a situação A minha internet não é das melhores do mundo E demora um bocado a carregar de página para página Vocês podem ver aqui alguns jogos Como eu estou a mostrar Jogos digitais para a Playstation 3 Surpreendam-se com os preços Surpreendam-se por exemplo O Gran Turismo 6 em versão digital Está a 16€ Imaginem só O Watch Dogs estava a 22,60€ Já estava tão barato neste site E eles ainda estão com uma promoção do momento E eles ainda estão com uma promoção do momento de 19€ Imaginem realmente O Call of Duty Advanced War 4 Um jogo muito badalado Um jogo com muita saída Para Playstation 3 e Playstation 4 Vocês estão ouvindo bem Para Playstation 3 e Playstation 4 Neste momento está a 17,25€ Digam-me um site português Onde encontrem mais barato Não encontram A questão é que não encontram Vamos aqui passar para a página 2 Vocês já sabem que isto da minha internet é uma maravilha Vamos lá Vocês podem ver aqui outros jogos Como por exemplo Por exemplo Minecraft a 10,60€ Baratíssimo Vocês podem ver aqui o FIFA 15 Eu vou clicar aqui no FIFA 15 Como se fosse para efetuar a compra Vocês podem ver aqui o FIFA 15 Para Playstation 3 ou Playstation 4 De uma forma digital Para quem não percebe o que é um jogo vendido De uma forma digital Eu e o site Que eu vou citar palavras do site Aqui do site de compras Da nossa nova parceria no canal Eu vou já explicar em que é que consiste Um jogo digital Como vocês podem ver FIFA 15 para Playstation 3 ou Playstation 4 A 20€ E aí antes de começar este vídeo Fui pesquisar o FIFA 15 Nas lojas físicas portuguesas Como por exemplo Dou aqui exemplos Borton ou Fnac E desculpem Mas eu não consigo Eu quase que não consigo acreditar neste preço Mas o preço é ideal Eu fui ver nas outras lojas e Eu encontrei a 70€ este jogo Eu encontrei Eu encontrei este jogo Que está aqui a 20€ Eu encontrei o a 70 Nas lojas portuguesas Agora imagine E estou a garantir Que é mesmo de confiança Em que é que esta parceria vai consistir? Em que é que vocês vão beneficiar desta parceria? Porque eu só falo parceria, parceria, parceria Mas é verdade Já tem preços tão baixos Mas o que é que ainda pode haver O que é que nós subscritores Nós que estamos a ver este vídeo Como é que podemos beneficiar Desta parceria? A parceria é simples Vocês vão ter um código de desconto Vocês vão ter um cupom de desconto Do canal De 3% 3% sim, estão a ouvir bem Por exemplo Eu vou escolher este artigo De League of Legends De LoL Este peluche Que se chama Teo Temo Se eu não estiver bem a dizer o nome Vocês compreendem que Eu não sou muito virado para League of Legends Mas Há quem goste E eu não sei como é que se diz sinceramente o nome Mas penso que é o peluche Temo Que é um peluche Um peluche não O que é que eu estou aqui a dizer? Não É um peluche Muito engraçado Como vocês podem ver Vocês podem andar aqui Ou passar em cima da foto Podem ver Melhor Melhor Os Como é que é Podem ampliar a foto Passando em cima dela E vocês por exemplo Estão interessados neste peluche E querem comprar O preço inicial era 10€ Mas com desconto Está neste momento a 8€ Vocês clicam aqui em adicionar Diz aqui Já está no carrinho Vocês depois podem Efectar mais compras Podem andar pelo site À vossa vontade E por exemplo Eu quero comprar este peluche E quero comprar por exemplo O FIFA Vamos aqui Jogos digitais Playstation 3 Vamos lá Se a minha internet permitir Aí está Vocês vêm aqui Por exemplo Quero comprar o peluche Que custa 8€ E quero comprar o O FIFA 15 Para Playstation 3 Por 20€ Ou para Playstation 4 Tanto faz É igual Eu disse Playstation 3 ou Playstation 4 É igual Vocês têm que escolher aqui só Antes de confirmar a compra Jogo para Playstation 3 ou Playstation 4 Básico Ao comprar Têm que dizer se querem para Playstation 3 ou Playstation 4 Eu vou dizer por exemplo Que quero para... Ah Pera aí Pera aí 25€ pelo FIFA 15 Eu acho que é Acho que é completamente A oferecer o jogo Um jogo O FIFA 15 Que é tão conhecido De ter... Enfim Vocês compreendem O FIFA 15 A 25€ quando vocês vão a uma loja E compram-no por 60,70€ Eu acho que sinceramente É de aproveitar Mas Isto é o que eu acho Vocês é que depois Decidem Depois de vocês terem o carrinho Vocês podem ver aqui as compras O que já está selecionado no carrinho Passando aqui em cima Deste item verde Que diz dois itens Neste momento Temos dois itens Porque escolhemos um pelúcio De 8€ E um FIFA 15 De 25€ Vocês vêm aqui E escolhem o país Isto está aqui um bocadinho Não parece todo Mas dá para compreender Aqui vocês escolhem o país em que estão Podem estar em Portugal Podem estar No país que quiserem México Como vocês quiserem Estão a perceber Malta Madagascar Vocês escolhem o vosso país O país que querem Que saia a faturação Da compra Depois vocês também podem escolher aqui Portugal Para o envio para uma morada diferente Porque aqui vocês podem Para fazerem a compra Tem que ter uma Tem que ter uma conta Uma Quanta iniciada Aqui no site de compras Que eu tenho a minha Mas Para agora não Para exemplificar não é preciso Vocês clicam só aqui Clica aqui para entrar Inserem o número do utilizador Ou e-mail Depois a senha E clicam em login E estão Diretamente na vossa conta Basta lembrar Que obviamente Que o registro No site É gratuito Obviamente Como não poderia deixar de ser Penso eu E agora Como vocês podem E vocês perguntam agora Tudo bem Nós estamos aqui já No painel Para fazer a compra E onde é que eu insiro Tem aqui muitos campos Tudo muito bonito Mas onde é que eu insiro O código de desconto De 3% Exclusivo 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 do canal O cupom Do canal Vocês que tem aqui Você tem um cupom de desconto Vocês clicam Clica aqui Indica o código Do seu cupom de desconto Diz aqui Código de cupom E vocês inserem O código de cupom Que é Mário Santos É o nome do canal Mário Santos Vocês metem no código Do cupom Mário Santos E clicam em baixo Aplicar cupom Vocês estão a ver Que estava 36,60 euros Tudo Aparece aqui Código de cupom Aplicado com sucesso 36,60 euros Porque custa 8 euros o plus Mais 25 euros O FIFA 15 E tem um custo De envio Naturalmente Dos correios De 13,60 euros Taxa fixa Por isso O total fica 36,60 euros E eu como meti o código Vou só dar aqui Um F5 Vou só atualizar a página Para me Permitir Usufruir do meu Código de desconto E de 36,60 euros Vocês poupam Neste caso 99 cêntimos Pronto Poupam 1 euro Com o código De desconto Como vocês podem ver aqui Plus 8 euros FIFA 15 Para a Playstation 4 Jogo para a Playstation 4 Diz aqui em baixo Digital 25 euros Subtotal de 33 E com o cupom Mário Santos Vocês têm que se lembrar bem De não se esquecer De pôr aqui O cupom de desconto E metem Mário Santos Tudo junto Em letra pequena E faz um desconto De Vocês têm um desconto De 3% Que neste momento Vai vos poupar 99 cêntimos Depois Como vos disse A taxa fixa De 3,60 euros De envio de portes De envio de portes E em vez de ficar a 36,60 euros Como vos disse Um bocado Fica com o meu código De desconto Fica a 35,61 euros Como vocês podem ver Como vocês podem ver É muito fácil É muito fácil De Eu vou só aqui Iluminar os produtos Para Se calhar fazer um outro exemplo Não sei Vamos lá ver Deixe-me só iluminar aqui os produtos Sabem que a minha internet É muito boa Não sei Já tinha dito Não sei se vocês já tinham compreendido Na situação Aqui está Não se tem nada No carrinho de compras Não Seu carrinho estava vazio Vocês então Vem aqui ao site E tal Ah Vocês Eu um bocado disse Que ia vos dizer O que é que era Um jogo Como é que é Um jogo O que é que era um jogo digital Como é que se processava isso Eu penso Que Espera aí Espera aí Eu acho que tinha Espera aí Só um momento Deve ser aqui Porque eu acho que já Aqui no site Explica tudo Eu de momento Ah Está aqui Jogos digitais Vocês vêm aqui Sobre o compras A nossa parceria Clicam em FAQ Que é FAQ Que Significa questões Questões normais E vocês vêm aqui Jogos digitais Playstation 3 ou Playstation 4 Transferências 100% originais A partir da Playstation Store Joga a partir da tua conta Sem qualquer problema No modo online Pergunta Sobre quaisquer dúvidas Como vai achar Fácil Então é o seguinte Vocês fazem Pagam Primeiro vocês têm que pagar O jogo obviamente E depois O site de compras A nossa parceria Vai vos enviar Uma conta PSN Com o qual Tu começas a fazer O download do jogo Uma vez que Começares a baixar Sais da conta Que te dou E conectas-te A tua própria conta Para terminar o download Uma vez que saís dessa conta Deverás considerar 3 coisas importantes Para manter o jogo O primeiro Não eliminar o jogo Se excluir Não podes recuperar Segundo Não podes retornar A conta que te dei Se não bloqueia E deixa de dar O download digital Para Playstation 3 e 4 O jogo permanecerá Sempre na tua conta A menos que a pagas Ou excluas O usário Que eu te dei Jogos digitais Para PC É através da Steam Vocês conhecem Vocês recebem No e-mail Um código E na vossa conta Steam Vocês inserem Inserir jogo Com o código Código Steam E vocês colocam lá Para se quiserem Comprar Já agora Jogos digitais Para a Xbox 360 Como vou resgatar o código Na Xbox 360 Insiste em dois procedimentos Possíveis A partir do computador Através do site da Xbox Live Ou diretamente da Xbox O primeiro processo Está aqui a explicar E o segundo processo Também está aqui a explicar Como vocês podem ver É um processo 100% seguro E legal Garantido Se precisar de ajuda No processo download Contacte-nos Através do Whatsapp Whatsapp Nigga 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 Mas foi só uma brincadeira Como vocês podem ter Vocês vêm aqui Em cima Junto do símbolo De cima compras Vocês têm aqui Os contactos da empresa A ver o app Whatsapp Whatsapp Que está aqui Do compras O skype Compras E o e-mail Que é compras Arroba gmail.com Vou só passar aqui Enquanto agora Termino esta explicação Da parceria O que é que vocês podem beneficiar Por exemplo A longo prazo O porquê O porquê De ser importante Vocês Ao fazerem Compras Utilizarem O meu cupom Primeiro Óbvio Autenticamente óbvio As coisas ficam mais baratas Eu penso que vocês Quanto menos pagarem Porque ao entrar neste site Já estão Já estão Já estão Ficam abismados Sinceramente Com os preços Com a qualidade Que tem aqui O primeiro ponto é esse Pagam muito Pagam muito menos Pronto Pagam menos 3% Da compra Ao bocado fizemos um exemplo E pagavam logo Menos 1 euro É Já é um preço significativo 1 euro Quanto Quanto maior for o número Quanto maior for Claro Digamos O O dinheiro final a pagar Maior será o desconto Porque maior serão os 3% É uma pequena porcentagem Os 3% Do preço total Acho que vocês compreenderam O que é que Porque é então Tão importante De utilizarem o meu código Para Enquanto isso Vou passando aqui Primeiro Porque Pagam menos E segundo Depois Quem sabe Quem sabe Se as coisas Progredirem Quem sabe Não é Poderíamos ter muito mais Benefícios Através desta nova parceria E em que é que eu digo isso Eu penso que Se nós conseguimos assim Um bom nível Um bom nível Também quando o canal crescer mais É evidente Isso é certo Nós podemos Calhar fazer alguns Giveaways De produtos Aqui do Compras Estão a perceber Se vocês Meterem o código Mário Santos Relembro Mário Santos Atenção O código E o link do site Estarão a partir de hoje A partir de hoje Em todos os vídeos Do canal Todos os vídeos Que serem a partir de hoje Estão todos os vídeos No canal Na descrição Serão logo A primeira coisa Na descrição A de ser Por exemplo Parcerias E depois é que venham Como eu costumo pôr Na descrição Boas pessoal Segue aqui mais um episódio De tal tal Desta vez Tal tal Pronto Estou por isso aqui A mostrar algumas coisas Porque É através desse código Que o site de compras A nossa parceria Vai saber Se nós realmente Trazemos bom feedback E claro Se tivermos bom feedback Bom feedback Não Eu não estou no McDonald's Para pedir um Big Mac Não Não é isso Peço desculpa Se tiver um bom feedback Vocês podem Digamos Se vocês tiverem Se vocês tiverem Se vocês tiverem um bom feedback Aqui Utilizando o meu código de desconto É claro Que o site de compras Vai ver Que nós Conseguimos trazer muita gente Para aqui Conseguimos fazer várias compras Através do meu código de desconto E com um feedback Elevado Que espero que teremos Que espero sinceramente Que teremos Porque isto É realmente Preços muito baixos E Eu estou-vos a dizer uma coisa E ninguém O próprio site de compras Não está a pagar Não está a pagar Para eu estar aqui E elogia-los tanto Mas eu tenho que os elogiar Não há outra forma De dizer porque Desde aquele Que vos disse De 20 euros Vocês pagam 20 euros E E nas lojas E nas lojas online E nas lojas online De tipo Fnac Ou Ou Vorten Vocês pagam para aí 60 euros Eu acho isto Incrível Incrível E o site é completamente De confiança Como já disse E com um bom feedback Que possamos ter Claro que Podemos trazer Melhores coisas Para o canal Inclusive Fazer Se calhar Daqui muito para a frente Eu não estou a falar Num futuro próximo Nem estou a falar Num futuro médio Estou a falar num futuro mesmo Um futuro mesmo longo Percebem Se calhar Fazer um giveaway Para vocês Algum produto Por exemplo Por exemplo Deste peluche De 8 euros Estão a perceber? Do League of Legends Estão a perceber? Eu sei que vocês estão a perceber Aqui a situação Porque Se tivermos bom feedback Claro que As pessoas do compras Vêm É pá realmente Claro Temos aqui bom feedback Se calhar Vamos aqui Ofrecer qualquer coisinha E Para fazer um giveaway Para vocês Para vocês Porque isto é uma parceria feita Essencialmente Para vocês É para vocês Aproveitarem É para vocês O sofreirem E Mais que tudo É para vocês Aproveitarem Os baixos preços Com O código ainda De desconto De 3% Utilizando o cupom Mario Santos Da minha parte É tudo E Se vocês estiverem a ver este vídeo E pensarem Eu já estive a ver algumas coisas Mas não me interessou Eu só vos digo uma coisa Dêem uma oportunidade ao site E entrem aqui no site Que vocês inserem Compras.com Serão redirecionados Serão redirecionados depois Posteriormente Com outro link Mas basta meter Compras com Quê de Quá Quá Como se costuma dizer Ou Isso Compras de Quá Quá Compras de Quá Quá Não Compras com Quê de Quá Quá E Vocês Dêem uma oportunidade ao site Porque vocês podem Eu não vos mostrei tudo o que tem aqui Porque existe bastante variedade Bastantes coisas E então Dêem uma oportunidade ao site Como vos estava a dizer Porque até vocês podem encontrar E certamente vocês vão encontrar aqui No meio de tanta coisa Vocês vão encontrar uma coisa que vos agrada E claro E claro que Se vos agradar Vocês E se vocês tiverem a oportunidade Façam a compra E claro Não se esqueçam De aproveitar Ainda os 3% de desconto Utilizando o cupom MARIOSANTO Se vocês tiverem Entretanto Alguma dúvida aí Se tiverem alguma dúvida Ficarem com alguma dúvida Ah Espera aí Que eu ia me esquecer agora de uma coisa importante Vocês podem pagar Aqui As compras podem ser pagas Por transferência bancária PCF card Skrill Acho que é assim que se diz É o PCF card e o Skrill E também Por Paypal Vocês têm transferência bancária PCF card Ou Paypal Para caso PCF card É uma vantagem muito grande Deste site Porque Muita gente Muita gente tem PCF cards E pode gastá-los aqui Por isso Podem comprar de 3 formas Podem pagar então Transferência bancária PCF card Ou Skrill Ou Paypal É interessante Se vocês tiverem alguma dúvida aí Na situação Se vocês não tiverem perceber Alguma coisa bem Sobre esta nova parceria Que vai ser É uma parceria feita Para vocês Subscritores Porque de outra forma Se não fosse vantajosa Para vocês Eu nunca teria Feito Como vocês devem calcular Temos um 3% de descontos Aqui no site de compras O que é bastante positivo A meu ver A meu ver Se vocês tiverem então alguma questão Coloquem aí nos comentários E vemo-nos no próximo episódio Até o próximo episódio Tchau 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 Tchau